Em visita à cidade de Sorriso, o governador Mauro Mendes recebeu algumas demandas dos prefeitos de municípios que compreendem a região médio norte de Mato Grosso e que compõem o consórcio público de saúde Vale do Telespires. Além da questão da saúde, outras tratativas também foram relatadas com o chefe do Poder Executivo Estadual. Nós não podemos cobrar uma eficiência rápida em tão poucos dias de governo. Então nós temos que dar o crédito, ajudar, para depois nós termos o fruto de uma gestão com sucesso. De acordo com os prefeitos, os municípios de Sinop e Sorriso são os que recebem a maior demanda de pacientes da região. Nos próximos meses, vai apresentar dia 12, 13 de março, se ele nos convidou para essa reunião, onde ele vai apresentar o projeto para a saúde para o estado de Mato Grosso. Nós estamos conscientes que o Brasil passa uma dificuldade financeira muito forte, talvez a pior da sua história. Isso automaticamente reflete no estado e o efeito cascata e recai aos municípios. Mas nós estamos aqui para enfrentar juntos, precisamos estar juntos nesse momento, mas espero que o pedido que nós fizemos ao governador, que a secretaria, através do doutor Gilberto, agora que é o secretário, possa estar sempre buscando nos dar algumas respostas rápidas, porque a sociedade nos cobra, a imprensa, os próprios vereadores e esse é o trabalho. E nós, prefeito, estamos na ponta e precisamos, no mínimo, desse apoio. O governador Mauro Mendes se comprometeu a resolver o passivo de repasses nos próximos meses e propôs uma parceria com os municípios para aquisição de maquinários, com o objetivo de melhorar a infraestrutura urbana das cidades. Para isso, nós vamos ter que trabalhar em parceria com os prefeitos, descentralizar o serviço de saúde da nossa capital para os polos regionais, para os nossos hospitais. E esse trabalho será feito sempre em parceria com os consórcios e com os prefeitos. E um dos projetos e programas que nós estamos trabalhando nesse momento é para a renovação do parque de máquina que as prefeituras têm, para cuidar das estradas vicinais, das estradas municipais, para que, em parceria, nós possamos melhorar essa prestação de serviço que nós temos o dever de fazer para o cidadão que vive em Mato Grosso.